É na vaneira que eu vou pra sala E sabateio na madrugada Solta a fronteira desse canteiro Sou bom de dança, sou bandangueira Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera 1,2, 3.. Ai não trago serrado ai gurizada Desse jeito alfantanmo gaúcho Você que tá assistindo esse vídeo, vem curtir a festa junina aqui, tá bem legal A gente foi pego de surpresa, a gente veio aqui marcar o batizado da nossa filha E aí a gente viu que tava tendo uma festa linda e aí não teve como parar pra não tomar um vinho quente Vem pra cá você também